Música Nós vamos precisar de 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 360 gramas Meia xícara de chá mais uma colher de sopa de açúcar, 120 gramas Dois ovos, 100 gramas de gotas de chocolate, 150 ml de óleo Uma colher de sopa rasa de fermento em pó para bolo, 12 gramas Uma pitadinha de sal, 3 gramas Uma colher de chá rasa de essência de baunilha Vamos começar colocando aqui na vasilha os dois ovos Acrescentar 120 gramas de açúcar Que é igual a uma xícara de chá mais uma colher de sopa Vamos misturar bem e em seguida vamos acrescentar 150 ml de óleo Misture mais um pouquinho E já podemos acrescentar também a essência de baunilha E agora nós vamos acrescentar a pitadinha de sal É só uma pitadinha mesmo E vamos misturar bem até não sentir mais os gruminhos de açúcar Depois de bem misturado vai ficar assim bem líquida E nós vamos acrescentar a farinha de trigo Eu vou acrescentar aqui um pouco mais da metade Misturar E depois que estiver bem misturadinho Eu vou acrescentar o restante da farinha de trigo Vou colocar aqui todo o restante E vou colocar agora também o fermento em pó Esse fermento é aquele para bolo E agora nós vamos misturar Vou começar misturando aqui com a colher Mas como vai ficar uma massa um pouco mais pesada Agora nós vamos usar as mãos Amasse até que ela fique bem homogênea Ela vai ficar assim A massa ela fica bem grudenta Agora eu vou acrescentar as gotas de chocolate Aqui eu tenho 100 gramas E vou misturar mais um pouco A massa ela fica bem pegajosa Mas agora nós vamos tirar o excesso Lavar as mãos E com as mãos já limpa A massa não gruda mais nas mãos Então não é necessário acrescentar mais farinha de trigo Ela gruda somente quando a gente está misturando Agora vou pegar porções Com uma colher E modelar Aqui tem que ser bem rapidinho Modela assim e dá uma achatada Porque quanto mais você ficar boleando A massa ela fica se quebrando Por causa das gotas de chocolate Então é só você bolear um pouquinho E já dá uma achatadinha A forma não precisa untar É só colocar os biscoitos sem untar a forma Agora vou levar ao forno pré-aquecido A 180 graus Por aproximadamente 20 a 25 minutos Ou até dourarem por baixo Os meus biscoitos já ficaram prontos Eu já provei um e tá uma delícia E pra soltar da forma é bem facinho É só você virar Apertar assim Virar do lado E já desgruda É só deixar esfriar um pouquinho antes de fazer isso Porque senão eles se quebram Os cookies eles ficam bem douradinhos embaixo E no forno convencional eles ficam branquinhos em cima Aqui em casa eu assei no elétrico E eu deixei 10 minutinhos ligado a grade de cima Eu vou colocar os meus na grade Mas se você não tiver uma grade de resfriamento Você pode estar colocando uma do lado da outra Assim como eu estou mostrando no vídeo Assim o ar circula entre elas Entre os biscoitos E assim eles ficam mais crocantes E sequinhos E a durabilidade é maior Olhem como ficou bonitos E bem gostosos E não precisa usar manteiga nessa massa A gente faz com óleo É bem prático Fácil de fazer E fica uma delícia Aqui no canal tem outras receitas de cookies Dá uma olhadinha lá E eu espero que vocês gostem De mais uma receitinha do canal Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo